Música Lily Reinhart revelou recentemente que sofre de acne cística, uma das formas mais fortes e dolorosas da doença, desde os 12 anos de idade. Música Estou a ter uma crise de acne cística na testa atualmente. E eu tive que fazer durante o dia inteiro um ensaio de fotos, começou por contar a atriz de Riverdale na sua Instastories. Música Isto causou-me grandes problemas de autoestima, lamentou Lily, que justificou o facto de ter exposto a sua luta publicamente dizendo que espera com o seu testemunho conseguir ajudar outras pessoas que também sofrem com a doença. Música As minhas crises não me definem. Para todos que se sentem envergonhados por causa de crises, eu entendo. Nós temos uns aos outros, então vamos viver esta experiência da acne todos juntos. Música Música